Mano, eu não vou morrer pra isso, não é? Pra isso não, né? NÃO! Fala meus queridos e pares, meus queridos, estamos aí pra mais um vídeo Trazendo aqui depois do vídeo de... D... Vídeo de... E aí, foi vídeo de quê? Ah tá, trazendo depois o vídeo de Resident Evil Uma gameplay assim, marota de Doom Eternal Sendo que eu zerei o Doom que saiu antes dele E não, não tô pagando de foda não Foi o único Doom que eu cheguei a jogar E... Vou mostrar pra vocês aqui A dificuldade que eu estou é pesadelo Tá bom? E é muito importante eu estar mostrando isso Porque... Ah... Pesadelo Não é nem o máximo Porque o máximo parece que é ultra... Ultra pesadelo ou vida extra Não sei Mano, é muito difícil Os bichos me matam muito rápido Gráficos estão assim Eu não mexi em... Acredito que nada Eu só tirei o borrão de movimento Que eu não gosto disso E vambora Ahn... Estou continuando Deixa eu só responder uma menina aqui Porque se eu deixar ela... Do jeito que ele tá o papo Se eu deixar ela... Tá bom, assim tá bom É... Mano, eu tô achando muito difícil esse jogo Tipo... Como eu trabalho Então... Eu tenho pouco tempo Eu tenho que tomar um cuidado aqui Porque eu sei que tem um bicho que vai vir aqui Eu só não sei por onde Mas ele aparece aqui na... Em cima É... Eu trabalho de segunda a sábado Então... Tipo... Agora eu tô gravando no domingo Sendo que ontem Matei Caralho, nem esperava que fosse assim Puta que par... Não dá tempo É isso que eu quero que vocês entendam Não dá tempo Não dá tempo Filha da puta Não, mano Que é isso que eu peguei Se não é vida Mentira! Mano, eu peguei mesmo Nó, não me fode Caraca, mano Eu peguei esse bicho Mentira! Caralho, eu peguei... Pra vocês entenderem Esse bicho que apareceu ali A primeira vez que eu encontrei com ele Mano, ele me comeu Assim... Estilo bandido Ele me comeu com tapa na cara Puxão de cabelo É seco Entendeu? Grano seco Mano, ele me ferrou E aí eu descobri Depois... Na verdade o jogo mesmo mostra Mas eu fui batata e não vi Que eu tinha que atirar na arma Com um negocinho que é tipo uma bomba adesiva Mano, eu consegui pular Virar Atirar na arma Explodir a arma Enquanto eu tava pulando Ô, velho É uma coisa que acontece Mais vezes na vida, né? Agora eu tenho que dar um jeito de... Eu vou pegar... Agora o bicho tá um pouco menos... É... Deixa eu... Colocar no quê? Pegar Por que que eu sei... Eu não entendi Tá Ah, não, é assim Tá bom, é assim Agora o bicho não vai me... É, ele ainda tem insistir aí, mas... Não me preocupa tanto Tem outro bicho aqui que eu vou matar também Vocês viram, né? Uma vez que ele encostou em mim Já... Já serviu Mano, eu não vou morrer pra isso Não é... Pra isso não, né? Não Ah, não Ah, não Filho da puta Ah, desgraçado Babaca Tchau Tchau Ui Ui Tá bom Tá bom Vamos lá Nossa, mano Nossa, mano Ah, que velho Que bosta, hein? Bom Eu acredito que deu Aquele bagulhinho lá Que eu esqueci o nome agora Que fugiu não Oh, buguei Eu buguei Tipo, foi isso Tentei andar Tentei andar e tinha uma parede na frente Eu vou voltar tudo Caralho, que rapidez, hein, filho 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 Eu não sei como é que matar cara Recupera minha munição Beleza Matei todo mundo Caralho Porra Amanhã eu vou trabalhar até ferido Amanhã não, né, hoje, né Que isso Puta Como é que os caras subiram Ah, mano Esse jogo tá trolando, viu Normalmente Merda Deixa eu ver Não, quantos são 54? Tá bom Vou dar um tiro Eu tô com 54 Ah, tá Entendi Estão muito perto, velho Não sei disso Tá bom Então, ok Eu já tenho que ir direto Porque, se não Tem que tomar cuidado Que esses bichos ali Porque, né Esse bar Descobriu-se sem querer Descobriu-se sem querer Segredo encontrado Tá bom, né Trapaça encontrada Vidas extras infinitas Trapaças permitam que você Jogue missões novamente Pela seleção de missão Com modificadores especiais Exemplo, missão infinita Todas as runas Jogar com Trapaça Não desabilita o progresso Jogue missões novamente Para encontrar itens perdidos Vencer confronto De batalhas adicionais Experimentar com armas Ou aprimoramentos bloqueados Eu ganhei vida Ou seja, eu não morro Caralho, mano Que massa Eu não devia abrir tanto Pô, velho Uma dica Eu acho que Não é bem eu Posso dar Para quem estiver jogando Agora Acho que Eu posso dar Para qualquer um É não ficar parado Eu acho Eu acho Eu acho Que essa deve ser Uma dica muito válida Porque se você fica parado Você corre o início de morrer Caraca, mano Eu tava com 5 de vida Puta que pariu Ainda tô morrendo Puta que pariu Ai, eu peguei vida Mas parece que não peguei E o foda é Eu apanho do nada Eu não sei como é que eu mato aqui Ah, não Na verdade Eu sei Puta, mano Que saco Ali, tá vendo Ninguém Tá bom Agora eu tenho que me virar Livrar Dessa metralhadora Peguei Ah, acabou minha munição Não, não acabou não Mano É difícil, cara É bem difícil Cara, é muito difícil É muito difícil, velho Tipo Não é qualquer pessoa, não Mano Não é Ele escala aqui? Ah, não escala Tá bom Que bom Que eu fui testar isso só agora Porque Assim que eu entrei no cenário Eu pensei nisso Que bom que eu só testei agora Oh, meu filho Vai Não tem mais nada aqui não, né Não entrei ali Óbvio, é isso Como é que eu abro isso aqui? Eu tenho que Eu tenho que Como é que Ah, tá Abri Opa, vida extra de pedido Primeiro que eu pego Primeiro que eu pego Cana Deixa eu só ver se a pessoa mandou metade Não mandou Tá bom Vamos continuar então Eu vou assistir um filme de Pokémon daqui a pouco Porque eu tava trabalhando Fazendo hora extra Então eu tinha que acordar cedo Mas como Como eu tava Então eu tinha que acordar cedo Agora eu não preciso mais Então eu posso dormir Um pouco mais tarde Ou seja, eu posso jogar mais Nossa senhora Qual a chance desses bichos virem pra cá, viu Ah, eu quero pegar alguma coisa como não sei se visita, velho Nossa, ele parece ser bom, né Tá bom Ah Nossa, foda que esse cara morri Não sei porquê, mas Não sei porquê Foda esse negócio ficar sem munição, velho O que? Pô, se eu tô sem munição O que eu já nem devia me deixar mexer Se eu tô sem munição A Kameka não está por perto Dentro daquela cidadela demoníaca Marcarei a localização em sua interface Vega Conheço Mano, mas fala a verdade Eu acho que Não, eu lembro qual era o último boss Tanto que eu chorei Porque Sim, eu chorei no jogo Mas não de dificuldade, tá ligado Nem se era dificuldade Eu sei que não era essa dificuldade, não Mas É Eu tava muito já de saco cheio do jogo Porque Ele tava seguindo o mesmo esquema, sabe No começo era interessante Só que ficou repetitivo Era entrar Chegar numa área e enfrentar bicho Passa próxima e enfrentar um monte de bicho Aí eu tava ficando tão cansado Que eu só queria zerar o jogo logo Juro que foi isso Não sei se eu queria zerar Não sei se eu queria gravar o vídeo zerando Minha análise indica que é um elevador no centro desta instalação Tá bom Acenda a câmera da cidadela Ah, eu coloquei também aqui, ó Nas configurações Cadê? É Posição de arma Aqui, ó Não, nem isso aqui não Aqui, posição da arma clássica Eu coloquei pra ficar no meio Só de zoa também Eu vi que dava Então É difícil Você sabe o que daria pra passar aqui, né Nenê É isso Ah tá Eu acho que eu tô gravando já faz muito tempo Então eu vou encerrar daqui a pouco Só ver o que que tem aqui pra Ver se vale a pena continuar depois Viagem rápida Viagem rápida permite que você se teletransporte para pontos pré-determinados no mapa Use-a para encontrar itens adicionais Conclure confrontos opcionais A viagem rápida é desbloqueada perto do final de uma missão Acesse a viagem rápida na... Ah É boss Só pode Perto do final da missão Olha o tamanho dessa área É boss A minha experiência como jogador me indica que tem que ser boss isso E eu não tô preparado pra boss Que isso? Aparece um negócio ali, não li não Eu vou dar só uma olhadinha aqui Fazer igual a gente passa nas lojas Pobre passa na hora Vou dar só uma olhadinha Tá, o cenário é o mesmo Entendi Então vamos lá, né Simo for boss É uma puta área Putz Mas quando fora do seu domínio Em todos os aspectos é indestrutível Como pode? Nenhum homem pode passar pelo portão Isso não impede nada O sacramento desse mundo para a grande Gunmaker será feito E a energia será restaurada ainda mais uma vez Como foi escrito Com as almas dos descrentes Você não vai salvar eles do seu julgamento Você foi longe demais dessa vez Não pode interferir Olha a diferença Esta é a chance da humanidade se redimir E servir a nós Não pode resistir à vontade de Gunmaker Ativando o portal agora Porque era você Quem tinha o papel de cumprir Bom gente Esse foi o vídeo Cara É difícil mano Porra Pra mim, tá Porque tem gente que vai zerar esse jogo Vai fazer Esse vídeo Do mais de fissão e tal Mas mano É muito difícil Cara Eu nem sei Eu não sei É Tá Então gente Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Eu fui Caraca Mano É muito Tchau